Na hora de escolher um aquecedor de ambiente, é natural surgirem muitas dúvidas devido à quantidade de modelos e tipos de funcionamento disponíveis. No vídeo de hoje, você vai conhecer os mais tradicionais do mercado e descobrir algumas dicas que vão te ajudar a escolher o modelo ideal para a sua necessidade. Os aquecedores de ambiente são aparelhos indispensáveis nos dias frios, quando em algumas regiões do Brasil, os termômetros chegam a marcar temperaturas abaixo de zero. A verdade é que existem diversos modelos de aquecedores com diferentes funções, características e preços. Nem sempre é uma decisão fácil escolher o produto certo. Existem três tipos mais tradicionais do mercado. Os aquecedores halógenos, a ar e a óleo. Cada um deles tem um funcionamento diferente e é mais adequado para alguns usos específicos. O tipo mais conhecido é o aquecedor a ar. Eles são fabricados com uma proteção plástica que possui em seu interior uma resistência elétrica e um ventilador. Os dois são acionados assim que o aquecedor é ligado. O ventilador circula o ar e joga para o ambiente, passando pela resistência elétrica que é aquecida e espalhando o calor. Dos aquecedores que vamos apresentar, este é o que precisa de menos tempo para aquecer o ambiente, sendo o tipo ideal para ambientes pequenos como os banheiros. Uma desvantagem deste tipo de aquecedor é o barulho que pode ser um incômodo na hora de dormir. Portanto, não é o mais recomendado para se ter no quarto. Se você está gostando de saber um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de aquecedores, aproveite para deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Dessa forma você fica por dentro das dicas semanais que nós postamos por aqui para ajudar nas dúvidas do seu dia a dia. Muito obrigada! Os aquecedores halógenos têm seu funcionamento um pouco diferente. Ao contrário dos modelos a ar, eles não contam com um ventilador. São fabricados com uma, duas ou três resistências elétricas que, quando aquecidas, irradiam o calor para frente e para cima, aquecendo uma área menor quando comparado aos outros dois tipos. Os aquecedores halógenos são menos seguros, porque sua capa externa pode chegar a temperaturas que podem causar queimaduras quando entrem em contato com a pele humana. Outra desvantagem é que a luz irradiada por eles é bastante intensa. Assim, é possível que seja desconfortável dormir em locais escuros devido à claridade gerada por ele. Um bom uso para esse tipo de aquecedor é para a prática de yoga ou mantê-lo perto de você na hora de uma leitura em um local maior, por exemplo. Outro tipo muito comum são os aquecedores a óleo. Eles são mais caros e ocupam mais espaço útil que os modelos citados anteriormente. Porém, são os mais seguros e que gastam menos energia. O funcionamento deles também ocorre através de resistências elétricas, mas, neste caso, elas ficam submersas no óleo. Quando são aquecidas, elas transferem o calor para as superfícies metálicas e aquecem o ambiente. Isso faz com que a temperatura se mantenha por mais tempo quando a resistência é desligada, tornando a oscilação muito menor no ambiente. Por serem capazes de atender ambientes maiores, esses aquecedores são a escolha certa para escritórios, salas e quartos. E aí, ficou mais fácil de escolher o modelo certo de aquecedor? Entre em nosso site e confira as opções que nós temos. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários que nós estaremos à disposição para te ajudar. Muito obrigada e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho